Coloquei anúncio no jornal, altidó cartazes na geral Eu te procurei por todo canto Até liguei na rádio pra falar o teu nome e me declarar Eu gosto de você, te amo tanto Onde você anda, onde você está? Londrina, Curitiba, Rua e Maringá É só você chamar que eu já vou indo Até suas amigas não te encontram mais, por isso eu resolvi cular mais um cartaz Que fale de uma vez que estou sentindo Sabe, eu te amo, acabei de escrever Como eu te amo, você tem que saber Deixa um alô, uma pista qualquer Me manda um beijo, ainda diz que me quer Tá bonito demais! Onde você anda, onde você está? Londrina, Curitiba, Rua e Maringá É só você chamar que eu já vou indo Até suas amigas não te encontram mais, por isso eu resolvi cular mais um cartaz Que fale de uma vez que estou sentindo Sabe, eu te amo, acabei de escrever Como eu te amo, acabei de escrever Me manda um beijo, ainda diz que me quer Sabe, eu te amo, acabei de escrever Como eu te amo, você tem que saber Me manda um beijo, ainda diz que me quer Sabe, eu te amo, acabei de escrever Como eu te amo, você tem que saber Deixa um alô, uma pista qualquer E me manda um beijo, ainda diz que me quer Ainda diz que me quer Ainda diz que me quer